Olá, maromeiros confinados, eu sou o Leandro Oste com um vídeo especial sobre as cargas que o mestre, o grande, grande rei Rony Coleman erguia em seus treinamentos. Na verdade, esse é um vídeo que eu dei uma surrupiada nele, que é do próprio canal do Rony Coleman no YouTube, só que eu vou dar uma traduzida ali naquelas libras todas ali, nós vamos saber o que era aquilo em quilos de verdade. E dois recados para você neste dia, amanhã eu vou fazer aquela publicação no nosso Instagram, arroba canal Leandro Oste, dando oportunidade aos maromeiros confinados que nos seguem naquela rede social a fazerem perguntas que serão respondidas no quadro Oste Responde. E esse quadro vai ao ar amanhã, então amanhã, hoje você pode fazer as suas perguntas lá, as perguntas mais refinadas e mais interessantes serão respondidas no nosso quadro. E se você está com calor, usa aqui a regatinha Corcel na horsepowerpro.com.br, cupom Oste10 com 10% de desconto, que maravilha! Vamos começar então o nosso vídeo do rei Rony Coleman, desenvolvimento com barra 315 libras, aproximadamente 143 quilos. Algumas dessas cargas a gente vai ver que ele faz um caminhão de repetições, porque eu acredito que são cargas de treino mesmo. E algumas outras cargas não são cargas de treino usual, né? São cargas que ele fez um dia lá, que tinha um pessoal filmando e que ele resolveu dar um show, como ele sempre dava na Metroflex, a academia que ele treinava no Texas. Na realidade, parece que ele não treinava sempre na academia. Aqui a gente tem uma remada cavalinho com 540 libras, aproximadamente 245 quilos. E aqui ele faz também um caminhão de repetições, parece que é uma carga de treino. E o que eu quero dizer quando ele não treinava na academia? Na realidade, em algumas entrevistas ele diz que a maior parte do tempo ele treinava em casa. Exatamente. Por quê? É porque ele não gostava de ir pra Metroflex? Nada disso. Ele treinava em casa para evitar os paparazzi, né? Puxando no levantamento terra 363 quilos. Mas essa daí já se nota que não é uma carga de treino constante dele. Ele não vai fazer bem menos repetições. Tá mais pra uma carga demonstração. Não quer dizer que o mano, eventualmente, não levantava isso. Então, alguns barombeiros refinados deviam ficar enchendo o saco do nosso grande rei. Na academia, sempre um cara pede foto, pede um autógrafo, assina aqui minha camiseta. Vem uma gatinha, assina aqui o meu mamilo, né? Aquele negócio todo. E ele treinava a maior parte do tempo em casa. Remada, então, curvada com barra aberta. Nós temos aqui 495 libras, que totalizam 225 quilos. Fazendo também aquele mesmo esquema que eu falei. Um monte de repetições. Me parece ser uma carga que ele utilizava com alguma frequência nos seus treinamentos. E aqui a gente tem supino com halteres ou dumbbells, se você preferir. Cada um tem 200 libras, tá? Então, são 90 quilos e 700 gramas. Aproximadamente 91 quilos em cada mãozinha. É um puta peso pesado de verdade que ele coloca na mão, né? Que ele põe na posição sozinho. Atenção, não é ninguém dando o pezinho na mão. Não aguenta aqueles caras na academia querendo fazer supino inclinado com 20 quilos e pedindo pro instrutor passar o peso. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de dignidade nessa vida, não é, galera? Rony Coleman sempre com as suas roupas bastante diferentes, né? Rony Coleman. Temos, inclusive, um vídeo aqui a respeito dos ternos impagáveis de Rony Coleman. Muito legal. Então, ele faz o supino inclinado com halteres e também faz o supino reto com halteres. Já faz um pouco mais de repetições, me parece que seja uma carga de uso frequente ali do grande rei. Algumas pessoas podem perguntar por que ele não estica todo o cotovelo? Por que ele não vai até em cima? Porque muitos atletas profissionais argumentam que nesses movimentos, principalmente de ombro, né, desenvolvimento e também de supino, exercício parpeitoral, se você estica o cotovelo até o final, acontece de perder um pouco a sensibilidade do músculo-alvo do movimento, que seria o próprio peito, e o tríceps acaba fazendo muita força. Alguns, inclusive, sentem o cotovelo e isso daí é evitado quando você limita um pouco o movimento. E aqui a gente vai ter um agachamento frontal. Difícil pra caramba. São 585 libras, aproximadamente 265 quilos. A barra balançando o tempo todo, os pesos parece que vão cair. Uma coisa louca, o Dobson ali com o seu shortinho, que ele acabou de ver num show do Village People, né, Dobson? Porque é pra usar esse shortinho aí. Ai, meu Deus. Só fala, abobrinha, aqui nesse canal. Olha que passando ali o seu breu, né, como a gente diz aqui no Brasil. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Tá supino reto. São 500 libras aqui no supino reto, aproximadamente 227 quilos. Rony Coleman com a sua edumentária em sangue, né, hoje. Esses 227 quilos, só pra gente ter uma ideia, né, e fazer um comparativo. Esse é um exercício muito forte também do grande mestre Arnold. E o mestre fazia com 240 quilos, mas era pra uma repetição. Provavelmente, pra uma repetição, Coleman também conseguisse aumentar um pouco essa carga aí. E o próximo exercício, um dos vídeos de bodybuilding mais vistos de todos os tempos. O famosíssimo agachamento livre de 800 libras. 363 quilos. Só que aqui a gente tem que fazer várias considerações. Primeiro, essa academia, né, cara? Isso aqui devia ser tombado pelo patrimônio histórico da Maromba. Porque é um negócio muito impressionante. Como é... É isso aí que vocês estão vendo. Há uns canos passando no meio. Tinta não existe, né? Tinta pode esquecer. Mas é um ambiente, né, bastante rústico, bastante agressivo. E as coisas que a gente tem que considerar é que ele tá usando faixa no joelho, tá usando macacão de força, tá usando cinto, tá usando um monte de... Difícil até de andar com esse monte de coisa. Mas em algumas entrevistas, né, apesar disso tudo é uma carga astronômica, sem dúvida a gente vai ver a hora que ele tira, dá aquela balangada na barra assim. E ele disse em algumas entrevistas já que o único arrependimento da vida dele, né, pra quem não sabe dessa, pasmem, foi não ter feito mais repetições neste lendário agachamento. Foi a primeira vez que ele utilizou essas cargas. Eu acho que foi a única também, né, 800 libras, 363 quilos. E ele faz duas. Vou até voltar a essa, ó. A primeira... Ó, ele vem. A primeira ele desce bem, né, faz um movimento bastante completo. E a segunda, se você reparar, ele já desce fundo daí. Ele ganha confiança. Mas realmente ele acredita que poderia ter feito talvez mais duas repetições. Talvez até mais. E esse é o único arrependimento que ele tem. Ele disse que foi covarde naquele momento. Como é que o cara pode pensar isso de si mesmo? E aqui nós temos o Dobson, né, o dono da academia. O cara meio que descobriu, né, o Rony Coleman com o leg press dele dos 2.300 libras. Isso dá 1 tonelada e 43 quilos. Rony Coleman, meu, esse leg press também deve ser o segundo vídeo de bodybuilding de treino mais visto de todos os tempos. Ele que subia no palco com peso entre 122 quilos ou até 134 quilos. Acho que é a vez que ele subiu mais pesado. E diferente de muitos atletas, inclusive de atletas de powerlifting, ele também já competiu no powerlifting, né, mas diferente de muitos atletas, ele não tem, assim, muitas limitações. Todos os levantamentos do Coleman são extremamente fortes. Ele treina tudo muito pesado. Sempre treinou. E aí, muita gritaria e vamos fazer mais essas empurradas aí que o negócio não tá fácil, não. Uma tonelada e 43 quilos. Quantos leg press do mundo comportam uma carga como essa, né? Essa é a primeira pergunta que você faz. O leg aí da sua academia comporta quanto de carga? O da minha deve comportar aí uns 700 quilos, talvez 800, numa hipótese, assim, muito boa. Mas uma tonelada e 43 quilos, não tem como. Coleman é considerado o Mr. Olympia mais forte de todos os tempos em termos absolutos. Olha ele aqui, ó, fazendo um desenvolvimento. Isso aqui é peso pra caramba. Esse desenvolvimento com halteres aqui, 160 libras em cada mão. São 72,5 quilos em cada mão. E ele é considerado o Mr. Olympia mais forte de todos os tempos em peso absoluto, tá? Então, a quantidade de carga que ele conseguia movimentar, independente do próprio peso dele. Independente de ele usar strap, cinto, macacão de força e outros equipamentos. Entretanto, existe uma discussão também bastante calorosa, né? Na internet, da qual eu gosto muito, que é Franco Columbo, já falecido. Ele seria, em pesos relativos, né? Proporcionalmente à altura econômica dele e ao pouco peso que ele tinha. Ele seria, como se diz na América, pound for pound. Ele seria o Mr. Olympia mais forte de todos os tempos que tinha. E levantamentos extraordinários. Encolhimento do Coleman por trás do corpo, 735 libras. Ou essa aqui sacaneou, hein? 333. Eu acho que falhou pouco a língua agora, hein? Sacaneou, hein, Coleman? Então, é o Mr. Olympia mais forte de todos os tempos em pesos absolutos. E talvez em peso relativamente ao próprio tamanho. Franco Columbo, talvez seja o Mr. Olympia mais forte de todos os tempos. E é isso aí, galera. Gostaram deste vídeo? Muito interessante, né? Eu sempre quis traduzir essas cargas aí. E é isso então, meus amigos Maromeiros Refinado. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo. Tchau, Tchau, Tchau.